O que foi? O papai me disse que o Pedro já esqueceu de mim. Não, meu amor. Por favor, liga pra ele. Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Eu não quero que volte a mencionar esse infeliz na frente do meu filho. Ernesto, quero que saiba que não concordo com isso. Não me importa. Você é a culpada, Helena. Você tem se encontrado com esse mecânico? Fala pra ele. Nesta sexta, seis da tarde. Quinto capítulo de Te Dou a Vida. Tchau.